É o DJ K, porra, produzindo de novo, de novo É o DJ K, carralho DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxa ali E aí DJ K, solta a putaria, porra DJ K DJ K DJ K Dentro do carro, vidro filmei e eu tacando nessa tchutchuca Inclino o banque, toma, toma, solta pão na bunda Inclino o banque, toma, toma, solta pão na bunda Inclino o banque, toma, toma, solta pão na bunda Só tá pão na bunda Só tá pão na bunda Só tá pão na bunda Misionamento pra todas as taradas Ritmo louco eu tô enlouquecendo Fica de 4 vai jogando a bunda aqui Eu vou batendo, batendo, batendo Fica de 4 vai jogando a bunda aqui Eu vou batendo, batendo, batendo Fica de 4 vai jogando a bunda aqui Eu vou batendo, batendo, batendo Fica de 4 vai jogando a bunda aqui E eu vou batendo, 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 batendo E aê DJ K, solta a b**** e a porra DJ K DJ K Dentro do carro o vidro fumei e eu tacando nessa tchutchuca Inclino o banque, toma, toma Solta a pão na bunda, inclino o banque, toma, toma Só tapou na bunda Inclina o banco e toma, toma Só tapou na bunda Inclina o banco e toma, toma Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Enfornamento 4 da taratá O time louco eu tô enlouquecendo Fica de 4 vai jogando a bunda Que eu vou batendo, batendo, batendo Fica de 4 vai jogando a bunda Que eu vou batendo, batendo, batendo Fica de 4 vai jogando a bunda Que eu vou batendo, batendo, batendo Fica de quarto, vai jogo da bunda aqui eu vou batendo, batendo, batendo